Estamos agora na suíte do Rapaz, projeto da Gabriele Câmara e também da Ana Cláudia Fransolin, que são as arquitetas que criaram todo esse espaço. Quero começar agradecendo sua participação com a gente. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, imagina. É nós que agradecemos a oportunidade. Nós ficamos encantados aqui com um espaço que é rico em cores, texturas. De onde partiu a inspiração para tudo isso? Isso. Como a gente trouxe um tema um pouquinho mais masculino, a gente trouxe os tons de cinza e preto para dentro dele. Mas, para ao mesmo tempo a gente ter esse aconchego, a gente trouxe os tons terrosos para dar essa quebrada também e a iluminação indireta em tons mais amarelados. Uma atmosfera aqui bem aconchegante. A gente vai detalhar para vocês mais dessa cama aqui que é uma peça bem diferenciada aqui no projeto. Como os espaços têm ficado cada vez menores, então a gente quis trazer uma otimização um pouquinho diferente. Onde a gente trouxe a cama elevada e a parte de baixo dela você pode personalizar. No nosso caso a gente trouxe dois nichos. Um que é o espaço do pet e o outro que é o espaço para você colocar o calçado quando você for subir na cama. E aí a gente consegue otimizar o espaço e deixar o roupeiro um pouquinho mais compacto. Ficou bem diferente a proposta, muito bonita também para a gente observar. E os detalhes aqui sobre a cabeceira, você comentou, do couro. Esse material, principalmente pensando, né, que no caso é a suíte do rapaz. Mas as mulheres também amam, né, um detalhe de couro, assim, sofisticado na decoração. Aqui a gente trouxe, primeiro de tudo, o ripado na marcenaria para combinar com outros detalhes do quarto. A cabeceira de couro, como você falou, o couro, ele dá essa sofisticada no ambiente e ao mesmo tempo ele traz esse aconchego do tecido também. E claro, a iluminação indireta para dar o toque final. Quando a gente chega também, nada de luz aqui em cima da cama. Uma iluminação mais indireta também, especialmente nesse espaço aqui, para ficar mais aconchegante. Isso mesmo. A gente trouxe uma iluminação somente onde é necessário. Tanto que vocês podem observar que a maioria das iluminações são mais lineares e indiretas. E trouxe toda uma elegância para essa entrada. Agora a gente vai conversar também com a outra arquiteta para entender mais elementos aqui nessa composição. E para mostrar mais detalhes para vocês agora deste lado, estou com a Ana Cláudia Fran Solim. Ela quer que a Teta seja muito bem-vinda a Mais Casa Primeiramente. Boa tarde Fran, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E nós amamos o projeto como um todo e esse espaço aqui é um cantinho todo especial, cheio de significado também. Sim, com certeza. Pensando na saudabilidade do ambiente, nós optamos por não trazer a televisão no quarto e sim um espaço de leitura. Vocês podem ver que ele ficou bem aconchegante. Temos uma iluminação aqui que é um pouco direta, mas não é aquela iluminação forte. E para contribuir com esse aconchego, a gente trouxe essa textura aqui, que é um papel de parede líquido em algodão e seda. A impressão que dá é que é uma pedra com um toque suave, bem interessante a proposta. E falamos sobre a questão temática aqui desse espaço, né? Trazer tudo isso, um conceito, também dá para brincar nas peças mais soltas, que você consiga mudar também quando... Ah, quero mudar a temática desse quarto, né? Ah, eu enjoei e vamos querer mudar. Então por isso que a gente trouxe ela nessa parte de decoração solta. E ela foi escolhida a dedo por se tratar de um clássico, né gente? O Star Wars. A grada grego de troianos, de todas as idades. Mas tem essa pegada um pouco mais masculina, né? Para trazer em peso mesmo essa suíte do rapaz, né? Ficou muito lindo o espaço. E essa ideia aqui também é interessante para o pessoal aproveitar. Às vezes, ah, preciso de um local para estudar, para ler, para trocar um calçado. Um espaço de leitura. Multifuncional também. Multifuncional. A gente pode ter aqui que guardar os sapatos, como uma sapateira, ou então para armazenar livros. E muito bacana. Um espaço grande aqui embaixo. Agora, do ladinho, na composição, não poderia faltar o roupeiro aqui nesse espaço. O que ele tem de especial? Olha, o roupeiro, a gente trouxe um vidro canelado, que está super em alta. Ele permite uma visibilidade. No entanto, não é aquela coisa assim, porque às vezes as pessoas deixam um pouquinho mais bagunçadas, né? E por esse motivo, né? De a gente trazer o vidro, nós optamos por fazer ele com texturas e cores. Trazendo para dentro do roupeiro todas as referências que nós utilizamos no ambiente. E aqui no contexto desse outro lado, é um quarto que ele tem mais funções do que apenas o local para dormir. Exato. Aqui a gente trouxe também, tanto a área de estudos, quanto a área de trabalho. E a gente fez essa divisória em metal. Hoje o metal, ele está muito em alta. Mas que, ao mesmo tempo, ela setoriza o ambiente, mas não tira a visão de um lado para o outro. E, ao mesmo tempo, trouxe a sofisticação e o peso que precisava aqui para esse ambiente. Uma proposta masculina também. Exato. Exato. O metal, ele traz essa masculinidade para o ambiente também. E, principalmente, na cor preta. E agora, sobre essa mesa aqui, tem um detalhe bem diferente. Fala para a gente qual foi a ideia desse espaço. Isso. Como a gente tem o ripado, né? Que é todo trabalhado aqui na marcenaria, no nosso ambiente. Aqui a gente tem também um detalhe de papelaria. Aqui você pode esconder aqueles papéis, né? Para não ficar tudo jogado em cima da mesa. E ele serve também como o pé da mesa. Então, ele trouxe um detalhe e uma funcionalidade também. Muito delicado aqui esse espaço, rico em detalhes que a gente vai olhando, vai observando, até mesmo a decoração pensada na temática aqui do ambiente. Exato. A gente trouxe aqui também algumas peças decorativas e o revestimento que faz um link também com o banheiro. E é interessante essa brincadeira também, da prateleira, às vezes o fundo, não somente a marcenaria 100%. Ter mais elementos nessa construção para trazer um efeito visual mais interessante também. É uma tendência também que a gente trouxe. Trazer esse efeito 3D que dá mais movimento, que dá mais textura ao ambiente. Foi lindo demais. E agora a gente vai, sabe para onde? Para a sala de banho dessa suíte, que está maravilhosa também. Agora sim, a sala de banho da suíte do rapaz aqui também, tinha que ser tudo muito bem planejado para trazer mais esse conceito dessa pegada mais masculina também? Sim, com certeza. Aqui a gente fez um link dos materiais que nós utilizamos no quarto. Vocês podem ver pela textura amadeirada, a ferralheria, as pedras. Aqui trouxemos também um ripadinho que traz movimento para essa composição, juntamente com a parte do metalom. E esse ripadinho na pedra também, que é diferente. Na pedra, é esculpido na pedra. Esse aqui é o granito São Gabriel escovado. Agora sobre esse material que vocês viram na parede, né? Parece uma pedra, mas o que a gente tem aqui? É um revestimento cementício. E além dele ser fácil e empregado, se a gente faz um tratamento de impermeabilização, ele é extremamente versátil. Você pode usar ele em áreas molhadas, em áreas como quarto, que nós utilizamos, e até nas fachadas das casas ele é bastante empregado. E assim, sem rejunte, é a beleza máxima dele. Exatamente. Para destacar bem. Com certeza. Agora sobre o espelho, a torneira, o que a gente tem aqui na nossa frente? Como a gente trouxe bastante coisas muito retilíneas para a composição, nós optamos por fazer uma quebra. Então, esse é o motivo do espelho orgânico, do uso da vegetação também, que traz essa pegada biofílica para o ambiente. E das pedras, os seixos, né? Para a gente mesclar as linhas retilíneas com as linhas curvas. Não ficar aquela composição muito pesada, sabe? E aqui, no caso, estamos em uma amostra de arquitetura, por isso nós estamos com as pedras mais soltas. Mas, em casa, o que a gente poderia fazer também? Aqui nós trouxemos as pedras, os seixos, de uma forma conceitual. Mas, ela seria assentada com argamassa. Isso é muito interessante, por se tratar de uma área molhada, que daí o piso fica altamente antiderrapante. E ao mesmo tempo que você toma o seu banho, você pode massagear os pés. Ou seja, um toque bem gostoso ali. E a parte dos shampoos, achei bem diferente também. Principalmente porque não tem a parede quebrada, né? Exatamente. Se você quiser evitar, né? Se você comprou uma casa, for uma reforma, quiser evitar de quebrar o revestimento, quebrar a parede, a gente trouxe o nicho de fora a fora retilíneo. No mesmo material que nós empregamos na pia. Já aproveita tudo, então? E a iluminação? Nós também trouxemos a iluminação indireta, porque ela é muito mais aconchegante. No entanto, o banheiro é uma área que também precisa ser funcional, né, Fran? Precindade. Então, nós optamos por utilizar essa arandela que, no dia a dia, pra não ter ofuscamento, usamos ela de uma forma indireta. No entanto, se eu precisar de uma iluminação direta e frontal pra fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, os homens fazerem a barba, né, já que se trata da frente do rapaz, a gente vira ela aqui, ó, e ela passa a ser uma iluminação direta e frontal. Bem interessante, principalmente pra se maquiar, né, tem esse contraponto e não muda nada, né? Só girou questão da versatilidade das peças. Exatamente. Queria agradecer a sua participação, da Gabriela, e também hoje com a gente, inspirando com esse projeto incrível de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Fran. E claro que depois desse projeto maravilhoso, em breve, vocês vão acompanhar mais dicas com elas também no programa Mais Casa. E claro que depois desse projeto maravilhoso, em breve, vocês vão acompanhar mais dicas com elas também no programa Mais Casa.